Bom, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, sou eu, Kai, e o vídeo de hoje é um F, filme filosófico de Star Wars, The Clone Wars, sétima temporada, episódio 2. E a frase é bem interessante, mas também é meio repetitiva, tá? Eu acho que já fiz alguma parecida com essa, não tenho certeza, mas é um tema divertido de falar, tá? Legal de falar, conversar, mas eu acho que já fiz alguma coisa parecida com ela, não tenho certeza, mas me lembro de ter feito alguma coisa próxima a isso. E aí eu gravo na tela pra vocês verem a frase, né? É em inglês, em português também. Essa aqui, ó. A church for truth begins with belief. Ou seja, a busca pela verdade começa ao se adaptar, acreditar, ao se acreditar. E eu acho que a tradução é essa mesmo, tá? Não tem como fugir disso, ó. Busca, search pela verdade, begins, começa with, ao, belief. Ao acreditar ou se acreditar. Então, o C aqui não é, não tá atrapalhando em nada. Ao acreditar ou se acreditar, é a mesma coisa, né? Redundante. Não transforma o acreditar de outro modo. Ao se acreditar ou acreditar, dá na mesma, tá? É até bom pra colocar na hora de colocar no YouTube, você pode cortar duas letras, porque daí é menos tamanho pro título, né? Só que o título é pequeno, então não deve ter problema com letras, tamanho de título, né? A busca pela verdade começa ao se acreditar ou ao acreditar. E essa é a frase da vez, né? Bora lá! Então, o ponto é busca, né? Busca é uma coisa que já denota que você precisa, né? Você tá buscando. Se você não tiver buscando, você não vai até nem tentando encontrar, né? E a busca pelo quê, né? A busca é o quê? Como é que você pode ter busca, na verdade? A busca tem que ter consciência, tem que ter uma espécie de auto... Auto-consciência, né? Porque uma pessoa que anda aleatoriamente não tá buscando nada. Ou o nada é a busca dela, né? Porque ela nem tem consciência. Agora, uma pessoa que tem, de fato, um panorama de cognição, um panorama de auto-consciência, refletindo sobre o percurso de maneira crítica, pode ter objetivos e desejos. E desejos que são, digamos, segmentados em etapas. E essas etapas, ao serem avançadas uma a outra, né? Conquistadas uma a outra, levam ao objetivo final. E essa busca, a busca pela verdade, né? A busca pela verdade. E aí o ponto é, o que diabos é verdade? O ponto não é a busca. A busca é uma espécie de... A busca dá um contorno. O contorno é você ter uma individualidade, uma cognição, uma individualidade cognitivizada, cognoscente. Uma individualidade cognoscente, que conhece, reconhece o mundo, que tem vontade e tem poder, em certo sentido. Não poder, pelo menos, algum tipo de... Como eu posso falar? A autonomia. Algum tipo de autonomia. E essa autonomia é a autonomia de ser, mais ou menos, livre, tá? Pra exercer a sua vontade. E aí você faz o que? Exercer a sua vontade, você busca a verdade. E a verdade é o quê? Essa é a questão. E verdade? Como é que se define a verdade? Dentre o conhecimento, pra descrever o conhecimento, você tem a verdade, a crença verdadeira justificada. Crença verdadeira justificada. A crença, obviamente, é uma suposição. A justificação, obviamente, é uma tentativa de argumentação. E a verdade é o resultado final, onde ela é incontestável, né? Onde ela é inquebrável, onde ela é indestrutível. Inefável. Inefável, não. Inefável, não dá. É inquebrável, indestrutível e irrefutável, tá? Aí eu me pergunto, existe alguma verdade absoluta no mundo? Existe alguma verdade absoluta pra essa verdade? Se ela não é absoluta, ela é uma meia verdade. Se ela é uma meia verdade, ela não é verdade de verdade. Então, o ponto é, qual verdade a gente tá buscando? A verdade última, absoluta, inquestionável, imutável? Ou a verdade parcial e temporária, que é apenas uma das camadas do percurso ao qual você vai progredindo e conquistando? Esse é o ponto. Porque se você não tem uma verdade última, você sempre tá no percurso e a busca nunca acaba. Aí você sempre vai em etapas, verdades provisórias, outra verdade provisória, mais uma e outra. E você vai avançando, progredindo, entre aspas, em um cenário, assim, objetivo final. Mas aqui, ele fala que é o momento onde você começa a acreditar. Então, o ponto é, não sabemos o que a verdade é em última instância. Podemos pensar sobre ela, mas o pensamento também não pode ser aquele que oferece a credibilidade pro resultado. Porque o pensamento investiga o resultado, ele não precisa ser manifesto em pensamento, porque ele é inerente, imanente e imediato. A verdade é imediata. Você não alcança a verdade, a verdade tá na tua cara. O que você pode fazer é ter etapas pra alcançar a luz, pra enxergar alguma coisa que tá na tua frente. A verdade é absoluta. Ela está, em todo instante, de maneira extremamente clara, só você que não enxerga, porque você tá olhando pro lado errado. Esse é o ponto. Ou você tá olhando com olhos fechados, até você abrir o olho, e conseguir ler a palavra verdade na tua cara, demora um tempo. Pode demorar milhares de anos. E você morre antes. Enfim. A vida é curta demais pra a verdade ser encontrada por apenas um indivíduo. Talvez a sociedade como toda, a sociedade humana como toda, encontre a verdade absoluta. Talvez não. Talvez nunca. Talvez Deus tenha encontrado a verdade absoluta. Ele seja a verdade absoluta. E aqueles que rezam pra ele, só encontram ele depois da morte. É transcendendo, né? No caso. Mas enfim, esse contexto de verdade é muito complicado, tá? E a verdade é a busca por ela. A busca por ela quer dizer que ela não é encontrada. Porque se você tá buscando, você não encontrou ainda. A busca pela verdade quer dizer que você tá ambicionando alguma coisa no horizonte. Uma utopia. Uma utopia que ainda não chegou a ser realizada. Porque senão você tinha encontrado. E nesse processo de busca tem as etapas. As etapas são os percursos de conquista. E a conquista é o quê? As verdades parciais, necessárias, estratégicas, consolidadoras da sua realidade. que efetivam o significado da sua vida. A sua vida é as etapas do processo de busca por uma verdade definitiva. É Deus, no caso de religioso, que é o vazio, no caso de ateus, que é o cosmos, no caso de cientistas. Cosmos como um todo, né? A energia, a existência, a existência como um todo. E no meu caso, é tudo isso, tanto faz. Então a busca pela verdade é aquele ambiente onde você descobre que não tem mais necessidade de buscar. e esse processo de busca é um processo que não acaba. Porque não acabou ainda. Você está buscando, não é? O encontro da verdade começa na crença. É a busca pela verdade. Se fosse um encontro da verdade, quando você acredita, acreditar já é a verdade em si. Mas como é a busca, você não tem ainda a verdade em mãos. A verdade está escapulindo pelos dedos. E nesse sentido, quando você começa a tentar manter a areia que continua escapulindo pelos dedos, esse percurso de tentar manter a areia nas mãos é o começo da crença. Porque na verdade da verdade, essa é a graça, vai ver que não tem nem areia na sua mão e você esteja completamente desprovido da verdade. Mas a própria busca por estar com alguma coisa em mãos é a crença. Você começa a acreditar de mão vazia. Sem conquista nenhuma. Você está na estaca zero ou menos um ou sei lá, não sei. Então a busca pela verdade é o começo da crença. ao começo se começa ao acreditar. Ao acreditar ou se acreditar. Então o ponto é quando você está buscando uma coisa absoluta definitiva, a primeira coisa que você faz é essa coisa existe. Isso não faz sentido. Se você não coloca ela como horizonte, você não vai alcançar um horizonte que você não existe, que não foi consolidado, que não foi imaginado, que não foi criado. Então é, se você busca Deus, Deus existe. Se você busca a verdade, a verdade existe. Se você busca a matemática, a matemática existe. Se você busca o sentido da vida, o sentido da vida existe. Então não tem como você buscar algo que você não materializa como crença. Você acredita e quando você acredita, você busca o que você acredita. Isso é a própria busca da verdade. Se você encontrar o que você acredita, você encontra a verdade através da materialização da sua crença. Quando a sua crença não é mais crença, mas se torna fato, e aí é um ponto que é fato. O que de fato é fato? Como é que você caracteriza um fato? E é o X da questão. Encontrar a verdade é encontrar a crença. Encontrar a crença é encontrar um fato. Fato não precisa de crença. Porque fato é imanente, imediato, inquestionável, eterno e imutável. Fato são fatos infinitamente e eternamente. E aí está o ponto. Se você encontra a verdade, você encontra a ausência de crença. O engraçado é que a busca da verdade é a crença que começa ao acreditar. Mas quando você encontra a verdade, não tem mais crença e não tem mais acreditar. Você não pode acreditar em uma coisa que não precisa da crença para existir. Ela está inerentemente existente. ela está absolutamente existente e ela está ali. Para quem acredita em Deus é isso. Deus está ali. Não interessa argumento, não interessa nada. Você encontrou uma verdade absoluta. Então você não está buscando Deus e você não pode encontrar Deus porque você já achou Deus. Você já está em frente e em face dele. Você é parte dele, você é parte da criação. Nesse sentido, você não acredita em Deus porque Deus não precisa de crença. Ele existe nesse caso de católico. Se você está buscando Deus, quer dizer que você é um herege. porque você não está aceitando a existência de Deus plenamente, na verdade, última. Você está duvidando que ele existe porque você está acreditando nessa segunda frase. Você começou a acreditar na busca por ele, por encontrá-lo. Se você não encontrá-lo na vida, você morre em pecado. Faz sentido porque todo mundo humano é pecador. Nasceu pecador e vai morrer pecador. Mesmo que seja absolvido na morte, ainda é pecador depois que vai para o paraíso que é absolvido. É o caso, acho que é isso. Não sei a lógica, a logística de Deus para levar as pessoas para cima ou para baixo. É de todo modo. Então, para você acreditar em Deus, você não pode acreditar em Deus. Você tem que não necessitar de reforçar um fato lógico, um fato absoluto. Não precisa duvidar. Porque se você duvidou, você não acredita. Você está buscando. Surreal, né? Surreal porque desconstrói toda a crença prática, pragmática do dia a dia porque você não precisa ir para a igreja, não precisa ler a Bíblia, não precisa fazer nada. Você está vivendo Deus. Você está em Deus. Você é Deus, em certo sentido. Não sendo herege, né? Você é desdobramento da própria obra de Deus. Então, não tem crença. Você não tem que buscar sentido, significado e argumentar. Argumentos são contra fatos, não há argumentos. Contra Deus, não há argumentos. Está aqui. Contra argumentos, há fatos, né? Esse é o ponto, a inversão, contra argumentos, há fatos. Mas todos os fatos só existem porque são argumentados, talvez, não sei. Eu tinha uma frase que eu falava, como é que era mesmo? Contra fatos, não há argumentos. Assim como contra argumentos, não há fatos. É. Contra fatos, não há argumentos. Assim como contra argumentos, não há fatos. Por quê? Porque argumentos quebram fatos. Então, eu brinquei com essa metáfora poética aí de que os argumentos eles quebram todas as verdades, né? Mas se for uma verdade que não pode ser quebrada, não tem como argumentar contra ela, porque ela é uma verdade sólida e definitiva. Agora, entendendo que ela não é uma verdade sólida e definitiva, aí ela não é uma verdade de verdade, ela é apenas uma busca dentre os graus possíveis de conquista aos quais você lentamente vai gradando, avançando, ou não sei, seguindo, buscando, angariando, prosperando, ou talvez ir direcionando, entre outros sinônimos aleatórios para dizer que você está em percurso. E esse percurso tem etapas, e as etapas elas são qualificadas, e as qualidades são as qualidades de fundamentação parcial da verdade a qual é o objetivo final, a qual é a linha de chegada, né? E quando você chega na linha de chegada, não precisa mais acreditar, porque se começa ao acreditar para você continuar seguindo, porque se você não acredita, obviamente nem começa, né? Se você não acredita, por exemplo, que você está vivo, você não tem que comer, beber e tal, né? Se você sente uma pulsão de vida, que é uma necessidade orgânica de comer, beber, dormir, você está num percurso de vida, né? Se você não acredita na morte, beleza, mas... Enfim, conceitos são complicados de lidar, né? É muito ambíguo de falar de morte, que eu vou usar outro conceito. Se você não acredita que existem... Ô, gata, calma. Se você não acredita que existem canetas, você nunca viu canetas, você simplesmente é um completo ignorante e não tem esclarecimento sobre o fato de que canetas existem. Canetas azuis, as amarelas, verdes, pretas, entre outras, né? Várias cores. Então, você não precisa acreditar que ela existe porque você nem sabe que ela existe. A partir do momento que você tem uma noção de que ela talvez seja uma caneta, você começa a buscar a verdade da caneta. Você assume um senso comum, o senso comum funciona como verdade, vira como fato, e você não argumenta mais. Para todo mundo que tem mais de sete anos de idade, uma caneta é uma caneta, ponto final. Nunca se questiona isso, né? Então, o ponto é, não é uma crença, mas é um fato. É uma caneta. Vou dar um exemplo aqui, peraí, onde está minha caneta? Acho que eu tirei ela para um bolso. Ah, não, está aqui. Ou não. Vou deixar ela aqui. Ou não. Achei. Não estou vendo. Pronto. Caneta. Existe, é um fato. Um fato incontestável, uma crença acreditada. Estou brincando com aquele negócio de ilusão de óptica que a caneta está mole, né? Enfim, é um fato concretizado. Um fato concretizado, não precisa de crença. Eu não vou ter que acreditar, eu vou só julgar isso aqui como caneta, não vou pensar mais. Então, o ponto é, o ponto é, a busca pela verdade, pela coisa que jamais é questionável, pela verdade absoluta, ou verdade parcial, caso você queira, começa a se acreditar. Claro que quando você chega na verdade absoluta, não acreditar, não tem mais função, ele pode ser descartado. Mas, no processo, ele é necessário. Então, todo processo de crença, que é um processo onde você está inserido em uma constante disputa com o universo, com o mundo e com as outras pessoas, para manter a estabilidade de posse das coisas intelectuais, da cognição, de posse moral, de posse de narrativas, tá? A posse das narrativas, o domínio e o controle das narrativas, é uma competição constante. E você sempre está buscando tornar a narrativa absoluta. E a narrativa absoluta é a busca que se encerra, né? E quando ela se encerra, você não tem que acreditar mais nela e você simplesmente não tem que trabalhar sobre ela. Não tem esforço que tem que ser feito. Ela é aceita, porque ela é. Ela se materializa e não tem como tirá-la dali. Então, você não tem mais que continuar defendendo, lutando, para consolidá-la como algo verdadeiro, porque ela já é uma verdade de ponto final. Então, enquanto você não conseguir fazer esse tipo de argumento inquestionável, de fato inquestionável, de crença inquestionável, que já ainda é mais crença, já é fato, que ela não precisa de crença em coisas que não são frágeis, né? Ou volúveis, ou voláteis, ou efêmeras, enfim, dinâmicas. Então, esse é o ponto da frase. É uma frase magnífica. Bacana de debater. E acabo por aqui, porque já deu para ter uma vibe geral dela, ter um panorama. Pensem sozinhos sobre isso, não estou nem aí para a conclusão, estou assim, né? Se quiserem falar da conclusão de vocês, falem aí, estou de boas. Esse debate e tal. Mas, sim, pensem aí sobre a frase. Foi grosseiro eu falar que eu não estou nem aí. Eu não importo, sim, tá? Fui babaca. Enfim, em que percurso, em que percurso, em que parte do percurso da verdade vocês estão? Quais verdades vocês já consolidaram? E eu não preciso mais acreditar nelas, são fatos para vocês. para mim não tem fato nenhum na minha existência, tá? Nem o minha existência é minha existência para mim. Então, fatos para mim são contra-argumentos, não há fatos, por assim dizer, para mim, né? Eu sou um filósofo, entre aspas, não sei, não faz. Contra-argumentos, não há fatos. Eu tenho argumentos de monte, o tempo inteiro, tá? Então, eu fico brincando com as ideias. Tudo isso, todo modo, é isso, tá? Grato pela presença aí, falou os aí, acho que esse AF foi um pouquinho mais sólido, estou num bom dia. talvez, não sei. Enfim, valeus aí, falows. Tchau. Tchau.